Não vai, ó, ó, tacada na peita dos menor Tá com a proteção na cinta, band não dança, só xingar Costuradão, se tentava atropelar Tô muito brabo pra invejoso, é só balade a cá Tá com a proteção na cinta, band não dança, só xingar Costuradão, se tentava atropelar Tô muito brabo pra invejoso, é só balade a cá É só balade a cá, hoje eu tô nojo Bota os porretinas, pista parte, eu tô na norte Terapia com as cretina, viu que nós conta forte Bota de verdade, bem fora dos flash, quem não é visto, não é lembrado Tô afim de pegar brisa, pé na areia, carpirinha, água de coco E o mais linda, tudo que eu queria Tô afim de ver uma, vou com a modelo lá pra orla Eu e ela, é lua, que brisa maravilhosa Muitos que não acreditaram no meu sonho Muita gente tem muita risada na minha cara Hoje eu passo de beco filmado Mas não tem que olhar, faz a cara Mas não tem que olhar, faz a cara Bota os lindas, posa, posa 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 Faca da na peita dos menores Tá com a proteção na cinta, band não dança, só xingar Mosturadão, que tentava atrapelar Tô muito brabo pra invejoso É só balade a cá, é só balade a cá Hoje eu tô longe Bota os porretina, as pistas parte Eu tô na norte Terapia com as cretina Viu que nós conta forte Conta de verdade Bem fora dos flash, quem não é visto, não é lembrado Tchau 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 Tchau